Acho que agora a gente ainda tá forte. Se eu pegar aqui a minha daguinha, tá safe, velho. É aquela vagabunda? Né? Cadê ela? Cadê aquela kenga? Cara, eu tô fudando... Em contato, tá ligado? Eu, tipo, bato nos bichos sem bater em mim, pode-se dizer. Só a neguinha lá, né, velho? Cadê ela, velho? Não vai vir, não. Ué, rapaz, ela vem, cadê? Geralmente vem, tipo, um bocado. Quer dizer, vem por vez, na verdade. Oi, alô! Cadê aquela magabunda, velho? Sério que esse aqui é só o exército normal? Não. Pera, ele tá com... Não. Cadê a magra? Ela não tá aqui. Pera, eu não entendi. Aí, aí, aí. Era pra ela vir, velho. Cês viram mesmo. Ah, aqui, acho que apareceu, apareceu, apareceu. Demorou, hein, filha? Corre, corre, corre. Lá vem os bichos. Lá vem os bichos, lá vem os bichos, lá vem os bichos. Olha ela. Nossa, ela demorou demais, velho. E ainda não vai dropar a minha adaga. Ui, ui, mata, mata. Cadê a égua? Morre aí, filha. Se esse aqui fosse no mato, você provavelmente já tava morto, pessoal. Cesaramente. Desce, égua. Escondiu aí, velho, mais. Aí, mata isso aqui primeiro, mata isso aqui primeiro. Morre, morre. Dropa a minha adaga. Ele não dropou, foi nada. Ah, vai a merda, velho. Não acredito, não. Que a bicha não dropou, foi nada, velho. Nada. Nossa, olha o dano que já deu. Cadê ela? Olha a vida que a bicha já tá. Olha isso, velho. Que merda é essa? É, eu tenho que ficar desviando bastante desse... O bom é que essa roda de fogo, ele protege dessas coisinhas que ela joga, por exemplo. É um pouco mais de boa. Ah, mano. Vem o arco de novo, velho. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Espera, aqui vai ser um pouco mais fácil de matar ela. Eu já vou focar nela mesmo. Tô nem aí se eu morrer. Aê, dropou, finalmente. Já posso morrer feliz. Né? Depois, tudo isso já me dá pra dropar a minha adaguinha, velho. Deixa eu já ler logo aqui, velho. Não quer nem saber. Faca. E vamos pegar ela aqui. Depois a gente encanta. Vamos botar aqui no lugar desse arco de merda. Agora sim, velho. É meia hora, só tomando poção. Espero que dê bom pra gente, velho. Tá de sorte. Essa. E a devisão. Pronto. Beleza. Estamos aqui... Bem de boas. Aperta B pra você tomar todas as poções, se eu não me engano. Ah, velho. Nossa, esqueci disso mesmo, velho. Meia... Volta a jogar umas partes de logo, só no crime. Só o crime de lo crime. Tá, vamos lá, vai. Pegamos o buff em 3, 2, 1. Vamos tentar matar os gêmeos, os nossos primeiros mecânicos aqui. Ui, já começamos bem, né? Já começamos, tô... Não, não é esse aqui não, velho. É esse aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Beleza, beleza. Por enquanto tá safe, velho. Vamos ver na hora que dá a segunda forma deles, né? Que aí é onde o bicho pega, geralmente. Não, eu não quero dar uma poção agora. Nossa, os outros vão ser difíceis também, velho. Já vi tudo. Já vi tudo. Deve ser que a gente tá com bastante defesa, velho. Ele vai começar, né? A apelação. É sempre... Vamos tentar matar o outro primeiro, né? Eita, nós! Meu Deus do céu, Berg. Então, ele vai ter o avanço. E ainda vai ter o... Aquele lança chamando o capiroto. Ô, esqueci que eu não posso, não consigo saltar. Vamos ficar o mais distante possível. Só pimbolando ele aqui. Beleza. Ah, eu acho que vai dar bom, pessoal. A gente tá com as poções certas aqui. Nossa! Ai, meu Deus. Pronto, um já foi. Vamos vir aqui e pegar o nosso buff com mel. Ah, esse aqui agora é easy, velho. Nem tão mudando. O lance é matar aquela boca primeiro, velho. Conseguimos. Conseguimos aqui algumas coisas. Legal, eu não sabia, mano. Pois é, velho. Ai, bora que bora, bora. Nem pra atrapalhar, mas na noite não presta. Vamos lá, velho. Nossa, esse aqui vai ser tenso. Sabe que é o cara que não tem noção de nada, velho. É eu, velho, agora. Vamos lá, pessoal. Caraca, gostei muito do seu canal e das lives que assisti. A live toda. Maneiro, velho. Muito obrigado, mano. Nossa, agora veio o mundo e o fundos aqui, velho. Tá, vamos lá, vai. Não vou ficar enrolando. Tem três, dois, one. E... Cadê o bicho? Tá vindo. Agora aqui é madeira e perna, velho. Esse aqui eu não sei se tem... Provavelmente tem que atacar a cabeça, mas vai ser bem chato. Então eu acho que a gente vai ter que destruir as mãos, né, primeiramente. Vamos focar em uma mão aqui, ou só atacar aleatório mesmo. Meu Deus. Essas garras dele, velho. Só tem muita vida miserável, né? Eu percebi, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, ele veio de uma vez na minha mão. Não, a gente destruiu alguma mão já, né? Ou não? Não sei se eu tô vendo mais tanto braço. É, tamo destruindo sim. Destruímos dois agora. Bota um. Bom, você já foi? Faltou essa cabeça, né? Ah, tá boa. Safe agora. Cadê ela, velho? Cara, a melhor coisa que eu fiz, pessoal, foi fazer essa plataforma grande de jeito, velho. Tchau. Tchau. A armadura tem uma passiva, mas tem um tempo de recarga, né? Obviamente, né? Porque se fosse direto, ia ser roubado. Beleza! Vamos ver o que dropou. No momento, vamos tentar matar o Destroyer e é nóis. 3, 2, 1 e... Lobisomem dos Inferno! Ainda tá vindo outro ali. Vai por que tá vindo tanto lobisomem? Vamos lá, vai. É, enroquei. Quero nem saber. Se der ruim, deu. Não vai pra cidade, velho. Vem pra mim. Vem pra eu. Beleza, beleza, beleza. Cadê ele? Espera aí, ele solta aquelas bolas, é? Ele não tá subindo essa arrombada. Ah, não tá conseguindo chegar, não. Espera. Vamos botar aqui um negocinho pra ver se ele trisca e sobe. Fui. Cadê ele? Ele vai matar meus bichos também. Vem, vem, vem. Nossa, eu vou ter que botar mais. Ele não alcança aqui, né? Ele não alcança mesmo. Pera, deixa eu pegar dois bichos neguinhos aqui. Ui. É, então basicamente é só ficar assim. Nossa, que luta bosta, velho. Não, mentira que vai ser só isso aqui, velho. Não. Não, mentira. Não, se eu te matar, deixa ele daqui, velho. Eu nem vou tomar dano, basicamente. Vamos ver no segundo estágio se vai mudar alguma coisa. Dá mais bolota. Não, por favor. Mentira que tua luta vai ser só isso, velho. Não, mentira mesmo. Eu me recuso. Eu me recuso a aceitar essa merda. ... Eu tô infelizando. V nossas cons 쪽as. Tá pessoal, é velho, é sério. Cara, velho, eu não sei nem o que falar, velho, sem dúvida, na moral, pra mim, foi o boss, o boss mais bosta, e não é só do Terraria, não é de qualquer outro jogo que eu já enfrentei na minha vida. Foi o boss mais bosta que eu enfrentei na minha vida toda. Tá, eu sei que tá no modo normal, mas é o modo normal, velho, entendeu? O modo normal é o equilíbrio entre o fácil e o difícil, tá ligado? Tu até quer me dizer que é um boss mecânico, tá ligado? Você só precisa ficar grudado igual o Tarzan lá e tacando um troço no Fiofó do Verme lá e mata ele fácil. E ele só fica disparando uns lasers em... No mais, valeu, falou pessoal, muito obrigado mesmo de coração. E... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí